Muito obrigada por nossos presentes! E hoje estamos aqui eu e a Brittany! Olá, Brittany! Eu sou Lulu La Cubana E eu sou a Brittany E hoje vamos para mais um vídeo Fica até o final para não se perder de nada! Sim! Minha tia não gravou porque estava doente É, eu estava doente Por isso que a gente demorou para aparecer E como ainda estamos no mês de maio O mês das mães Quero aproveitar para homenagear A todas as mamis desse canal que me acompanha Lindas, maravilhosas, guerreiras Desejo muitos dias de princesas para vocês Que sempre foram tão guerreiras Porque vocês também merecem ser cuidadas Muitas, muitas felicidades para minha mãe E para cada mãe que está acompanhando e assistindo esse vídeo Mesmo um pouquinho depois Aqui está minha sincera homenagem Junto a minha mami poderosa Olha! Olha a youtuber aqui Minha mãe que não para Além de trabalhar fora de casa Está criando conteúdo para youtube Ela é maravilhosa Aqui está acompanhando o maridão nas terapias também Sim, porque meu pai continua tratando a doença que ele tem com terapias que estão sendo muito efetivas Se você é novo no canal E quer saber sobre a história dele Tem vários vídeos contando sobre 5, 6, 2, 7, 8, 9, 10 E assim ele segue firme e forte Essa mesa de tração para ele é maravilhosa Porque deixa ele bem mais relaxado Sinto um alegre e gostoso Aqui, né? Aham Que se tem cabida Que se tem cabida Que se tem cabida Olha a terapia Ignorem minha cara de cansada Após ter passado 3 dias com febre, gente Depois de ter ficado um pouquinho com o pai ali na terapia Tive que ir trabalhar Porque os trabalhos não param É preciso continuar Se você me acompanha pelo instagram Deve conhecer que eu trabalho como professora de música Aqui na cidade de Balneário Camboriú E como no começo do vídeo foi homenageando as mães Vou compartilhar o meu singelo presente para minha mãezinha Como ela sempre chega cansada do trabalho Que é melhor que um spa relaxante E é claro que eu fui com ela Para estar nesse momento juntas Mãe e filha Eu acho que ela gostou Foi algo diferente e novo para ela Que nunca tinha feito Assim que chegou no lugar e ela falou Filha, isso aqui é coisa de ricos Eu sou de risada E falei, vamos entrar E como também chegaram mais presentes para a Brittany E para a família do meu irmão Vou mostrar um pouco para vocês Porque a Brittany ficou tão feliz E eu também fiquei muito feliz pelo carinho Que estamos recebendo De todos vocês Muito, muito obrigada Minha eterna gratidão Por tanto carinho para a nossa família Quero mostrar para vocês Tem várias pessoas que mandam presentes E não se identificam Mas essa aqui Recebeu essa cartinha com muito carinho Da Lia E ela pediu para eu ler sozinha E agradecemos muito, muito, muito Pela cartinha da Lia Manda um beijo para a Lia E ela reparou que a Brittany ama a mim E olha só que amor, gente Quanto carinho Aqui também tem outro presente Que meu marido amou E é da Lúcia Lima E ela mandou um kit para fazer churrasco, gente Olha que bonito Ele infelizmente não estava fazendo vídeo hoje com a gente Por questões de trabalho Mas ele ficou tão feliz É o que mais feliz ficou por esse presente Umas facas Um garfo de churrasco Está lindo, Brittany? E esse? Esse é um pregador Eu acho que chama assim o seu nome Para ser esse? Uhum Para agarrar assim E correr assim para não queimar Assim Assim? E esse? Que isso? Um coxilho Um coxilho? Isso é faca? Faca Uma faca para cortar E você corta assim Uhum E isso é o que? Isso é um garfo Um garfo com duas partes Uhum E você faz assim? Assim 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 Uau Também queremos agradecer para Vilma de Carvalho Tem várias pessoas E eu quero agradecer a todos Quem tem tanta gentileza com a nossa família Para a família do meu irmão Que está começando a vida no Brasil Que chegou recentemente E aos poucos Estão construindo sua vida aqui no Brasil Super agradecemos por tanto carinho A gente tem uns cobertores para as crianças Olha que fofura Um cobertor para o menino Para quem será esse? Para Esteban Para Esteban E esse aqui é para menina Para menina E quem é a menina da casa? Brindani Olha que lindo Vamos abrir-lo Mira Cangulí Cangulí Tem outros cobertores Gente Muito útil Já está chegando o inverno aqui em Santa Catarina Olha Hoje está frio né Brindani? Uhum Hoje está frio Ó Tem vários aqui Muito bom né gente Ó Tem outro por aqui Ah Aqui tem outro ó Olha que legal Tem vários Muitíssimo obrigada pela consideração Pelo carinho gente Agradecemos infinito Para a família do meu irmão E para a caixa E para a mãe e para a pai Aham Muito bem Olha ela falar do português gente Aqui tem várias roupas Tem várias peças femininas Masculina Ó Olha que legal Masculina Menina Muitíssimo obrigada Aqui colocaram Lulu Para irmão E cunhada Com certeza Eles vão aproveitar muito gente Muito obrigada Vindo pelo carinho Com eles tá Olha que roupas lindas gente Maravilhosas Vocês devem ter percebido Que minha cunhada Não gosta muito De aparecer em vídeo De falar Mas ela amou muito Olha as peças masculinas Que meu irmão também amou E já estão usando gente Eles ficaram perfeitas nele Muito obrigada gente Maravilha Ela ganhou esse presente gente Olha que linda essa mochila Tem umas sereias essa mochila Ó Sim Vamos abri-lo Mas não só Vamos ver aqui O que tem dentro Se não que ela vai experimentar roupas Uma carro Ai Olha que bonita Uma caixinha Cadê ela na caixinha? Olha que bonita Olha que bonita Tá lindo né? Um outro sandálias Vamos provar ela Quer experimentar já? Vamos ver o que mais tem por aqui Roupa Que lindo Os corações Tem várias roupas. O que você acha de experimentar roupas? Você quer? Sim. Vamos lá. Ela topou experimentar roupas para o vídeo. E olha que arte, gente. Aqui temos a versão da Britney modelo. Leva jeito, né, gente? Recebam tantos beijos carinhosos da BriBri. Muito obrigada, Martina. E Esteban também queria ver. Esse é teu. Queria abrir a Esteban? Abrilo igual que o meu. É muito fofo esse sobrinho meu. Ele parece que fica surpreso. Faz assim. E ele agora fica fazendo porque aprendeu a fazer isso. E fica o tempo inteiro. Ele está um amor, gente. Está aprendendo a falar seu próprio nome já. Eu tentei que ele falasse no vídeo. Mas vocês sabem que as crianças pequenas, elas fazem as coisas quando elas querem. Não é quando a gente quer. Aí do lado, vocês estão vendo a Britney olhando sua coberta que ela amou. E o Esteban querendo tirar a coberta dentro do pacote. Onde está a senhita de água? Esteban? Onde está a senhita de água? Não é meu caso. Ai, mira lá, mira lá. Ai, me tiram tumbao. Ai, 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 ai. Esteban também me tiram tumbao. Ai, minha irmã, me tiram tumbao. E esse é o meu pai porque eles têm seus códigos para fazer essas coisas que eles fazem. É muito fofo. Finalmente, como o Esteban não conseguiu tirar a coberta, a irmãzinha veio socorrê-lo. E ai, está ela tirando a coberta para ele. Conseguimos um tchauzinho do Estevinho. Já no final do vídeo começou a ficar a cena lotada novamente. Muito obrigada. E sempre iremos agradecer por todo o carinho, por nos acompanhar, por curtir os vídeos, por se inscrever no canal. Obrigada, gente. Obrigada também, especialmente aos membros do canal, que nos apoiam também economicamente, assinando no canal da Lulu do Brasil. Quem reparou que mudeu o nome do canal? Estava tudo muito lindo. Muito lindo. Mandamos beijos. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri